Pô, por que eu comprei esse Fusquinha 77? Se eu podia ter comprado o G1, o G2, tanto faz, que era até mais barato na época. Bom, eu comprei esse carro porque eu confio no Fusca, entendeu? Preferia comprar um Fusca e passar os efeitos que eu sei que ele dá, né? Do que comprar um G2, G1, tanto faz, que é um carro que eu não sei, eu nunca tive, né? E eu sei que a gente não pode julgar assim, tipo, ah, o carro a gente nunca teve, pá, todo carro dá defeito, pá. Mas é que esse aqui é um carro que eu preferia mexer mais com ele, que eu gosto mais, entendeu? Se o Gol dá defeito, é a mesma coisa, mas esse aqui, mesmo com todos os efeitos que eu sei que ele tem, eu prefiro mais ele. Então, eu avalio ele como o melhor carro pra mim, não julgando o carro em si. Bom, esse é um vídeo rápido, tá? Não tem nenhum... Ah, vai dar um minuto e vinte, talvez? Bom, eu comprei o Fusca porque é o melhor carro que eu já vi, a minha família toda teve Fusca. Bom, toda não, só meu avô, meu padrinho, meu pai, meus tios, meu irmão e eu. Primo não, não conheço nenhum primo que tenha comprado o Fusca. Só, acho que um primo, mas bem distante, assim, mais ou menos. Mesmo assim, agora ele tá com outro carro, então ficou no Fusca. Bom, é isso, é... É isso, Fusca pra pouca gente. A gente compra pro modinho aí, só porque tá, virou modinho no YouTube, ou... Só por comprar mesmo, aí depois vende os Fusca e vai lá, aparar os Fusca tudo no seu velho. Ou tudo lá sendo vendido a preço de banana, não dá. Só tem que comprar o carro porque você gosta, não porque é popular, eu sei, tudo bem. Tem essa pessoa que compra pra se fazer parte da modinha, tipo uma moeba, etc e tal. Mas, quem gosta mesmo, compra isso aqui porque ama. Não porque tá na moda. Isso aqui tá na moda pra sempre, ó. De quem gosta, entendeu? Nunca vai sair da lista dos melhores carros. Bom, é isso, eu sou o Fusca até hoje na minha vida. Então, é... É isso, obrigado por assistir o meu vídeo. Se você gostou, deixa um comentário. Se não gostou, deixa sua crítica aí, tá? É, like e dislike faz o canal, então. Obrigado. Valeu, tchau.